Boa tarde Daniel, boa tarde aos amigos aí do Guitarra Pra Todos. Vou fazer um videozinho rápido aqui só pra falar da minha satisfação do curso. Não vou aqui fazer propaganda, não tô ganhando nada com isso, mas é apenas pra divulgar pra aqueles que tem dúvida ainda sobre um curso online, se vale a pena ou não vale. Eu tive essa dúvida também e graças a Deus eu conheci o canal, gostei, Daniel tem uma didática fácil, ele consegue fazer entender, entendeu? Não é aquela coisa complicada de bicho de sete cabeças. O objetivo é fazer você tocar e eu tô gostando muito, tá sendo muito proveitoso e aquele que ainda não viu o curso, vai lá dar uma olhada, vê se vale a pena, mas com certeza você não vai se arrepender. Então hoje muita coisa que pra mim era difícil, ficou muito mais fácil, ficou muito mais simples de entender, com a didática simples que ele tem e você vai fazendo passo a passo, não pula etapas. Então você que tem aquela vontade, assim como eu, de tocar guitarra, vale a pena, cara. Tem o nosso grupo lá, ele dá um suporte, é atencioso e posso dizer que às vezes é até melhor do que muito curso presencial aí com professores que só querem ganhar dinheiro e não te dar atenção nenhuma. Então no mais, eu desejo bom estudo a todos aí e um abraço. Vamos tocar guitarra que é o que interessa.